Música Nesta quinta-feira, 23 de junho, foi realizada a Comissão de Indústria e Comércio que avaliou um projeto da vereadora Andréa Rezende. Participaram da comissão os vereadores Hélio Araújo e Frederico Godói. O vereador Hélio Araújo será o relator do documento. Chegou aqui na nossa comissão, que é a Comissão da Indústria e Comércio e Desenvolvimento e Agricultura de Anápolis. Projeto esse que fala sobre a instalação das gôndolas, da informação que pede nesse projeto, nessa PL, a colocação e a fixação de prazo de investimento. Nós relatamos agora, eu vou dar uma lida, olhar e relatar esse projeto. Possivelmente, na próxima sessão, a gente já vai, se for possível, colocar alguma emenda e dar procedimento aqui na casa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto